Olha, a mulherada tá toda tirando foto aí, o homem chegou assim, todo mundo sorrindo, que beleza. Quando ela cai no sofá, so far away Vim na peça, na cabeça, eu que sei Quando ela insiste em beijar seu travesseiro, eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu? Ah, por que não eu? Eu encomendo um jantar só pra nós dois Se não tem nada pra depois, por que não eu? Você tá nessa, rejeitada, caçando paixão E eu com a cara mais lavada digo Por que não, por que não, por que não eu? Por que não eu? Por que não eu, por que não eu, por que não eu, por que não eu, por que não eu.